Salve, salve, rapaziada! Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde. Não sei que horário você de casa tá assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo ao meu canal. Já chega deixando aquele like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, porque, mano, hoje o quadro aqui é muito foda. Eu sempre tive vontade de fazer esse tipo de vídeo, já escrevi vários roteiros e, finalmente, vou tirar esse quadro do papel. Bom, vou explicar um pouco como que vai ser. Eu vou pegar os melhores festivais do mundo e vou trazer aqui pra vocês, contar um pouco da história, falar onde acontece, tá ligado? Tudo que envolve esse tal festival. E, mano, pra começar esse vídeo, eu escolhi um festival que eu sou muito fã, de verdade. Sou louco pra conhecer. Sem dúvida, um dos maiores festivais do mundo todo, tá ligado? Então, mano, tinha que ser esse festival pra começar. O nome do quadro vai ser assim. O que você não sabe sobre o Boom Festival? É, cachorro, hoje é aqui pra iniciar esse quadro com os dois pés na porta e eu vou falar do Boom Festival. We are evolving. We are evolving. We are magical. We are ancient. And this is our medicine. We are freaks. We are psychedelic. 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 You are about to have a psychedelic experience. Psychedelic. Mano, bora lá. Sem mais delongas, o Boom Festival acontece geralmente em agosto, durante a lua cheia, em Danha Nova, que é uma vila lá em Portugal, viado. Mas esse festival atrai gente do mundo todo, mano. Mais pra frente eu vou falar e você vai ver que, mano, geral cola nesse festival. A primeira edição do festival rolou no ano de 1997. E hoje em dia o festival acontece de dois em dois anos, tá ligado? Igual o P. De dois em dois anos rola o festival. Hoje em dia o festival tem duração de sete dias. Mano, e o Boom é muito mais do que um festival de música eletrônica. É sim um festival de arte, tá ligado? Lá rola várias exposições, tem workshops, mano, tem tudo. É literalmente uma cidade lá dentro, tá ligado? O Boom Festival é todo pensado pra ser o mais sustentável possível e causar menos dano à natureza. São sete dias de muita arte, música e amor envolvido, viado. Não é à toa que os participantes do Boom Festival, todo mundo que frequenta, relatam ser uma experiência de realidade paralela, viado. Sério. Eu já conheci algumas pessoas que foram, contaram pra mim, que já foram em diversos outros festivais, mas relatam que o Boom, sem dúvidas, é uma das melhores experiências que ele já teve, tá ligado? Todas as pessoas que eu conversei que já foram em grandes festivais lá fora falam que o Boom é top de verdade, mano. Um dos motivos de eu ter escolhido o Boom, seu primeiro tema aqui pra iniciar esse quadro é por causa disso. Eu pesquisei bastante, vi toda a história do Boom e, mano, a história é absurda de top. Eu vou contar aqui pra vocês ao decorrer do vídeo. Uma parada da hora do Boom Festival é que não tem nenhum patrocinador, tá ligado? Não tem nenhum patrocinador comercial, tipo, de uma marca que patrocina o festival, manja? Não existe isso lá, tá ligado? Você vai andar pelo Boom inteiro, você não vai ver um logo de alguém que tá patrocinando, manja? Isso é muito da hora que, tipo, não tem aquela poluição visual. Mano, muito foda de verdade esse lance de não ter patrocinadores. Em 2010, o Boom Festival foi convidado pela ONU a fazer parte de um projeto que visa promover a consciência ambiental. Mano, a organização do festival é totalmente voltada a isso, tá ligado? A preservar o meio ambiente, manja? Caras, sim, fazem um festival gigantesco pra milhares de pessoas, mas sempre pensando na natureza pra não causar nenhum dano. Isso é muito foda de verdade, olha a essência dos caras. Pô, eu contei aqui um pouco aonde é o festival, quando acontece, quantos dias, alguns detalhes bacanas. Agora eu vou contar um pouco da história do Boom Festival, como a maioria dos outros festivais, começou com uma festa entre amigos, numa floresta. Uma coisa bem pequena mesmo. A galera lá em Portugal juntou uma rapaziada e falou, mano, quero fazer um festival de Goatrance, tá ligado? E pra você ver que da hora, começou com uma coisa entre amigos e hoje é um dos maiores festivais do mundo, parças. Por que não fazemos uma festa? Eu tenho uma floresta, a ideia é como sou. Então, e por que não fazer uma festa no meio de uma floresta? A ideia é uma coisa mágica. E então começou a nascer um bocado essa vontade de se fazer um festival em que juntássemos os amigos todos outra vez, num sítio que não tivesse sempre a chover. E começámos a perceber também que havia muita gente ligada ao universo de Trance, que ia para Goa, que estava durante o nosso inverno em Goa a curtir, e depois chegavam cá em Europa durante o nosso verão e não havia nada. Vamos tentar que uma festa destas seja mais do que só uma festa local com o pessoal daqui. Vamos tentar puxar o pessoal para vir cá. Temos bom clima, alguma sequência entre Goa e Portugal. Esse primeiro festival entre amigos rolou no ano de 1996. E no ano seguinte eles decidiram fazer uma coisa maior, chamar outras galera sem ser esses amigos, tá ligado? No ano de 1997, na edição, no primeiro boom, rolou gente até do Japão, viado. Você tem noção? Chegou lá o carro do aeroporto com gente do Japão, mano. Mano, muito foda isso. Você vê um ano, de um ano para o outro, é a dimensão que já tomou o festival. Nem os organizadores esperavam isso. Como um dos produtores mesmo disse em um vídeo, um documentário do boom 20 anos, que eu vou deixar aqui no link também, é muito legal se você quiser assistir. O produtor Gabriel Gomes disse assim, as seguintes palavras. Foi uma ideia inocente e idiota, mas que deu um resultado enorme. As melhores ideias são assim, começam do nada, sem nenhuma expectativa, e quando você vê, boom, explodiu, tá ligado? O diário também foi assim, tipo, eu comecei a gravar, nem pensava em muita coisa. Hoje em dia eu já sou mãe, mais de 100 mil fritos, viados. Mais de 6 mil inscritos, isso é louco, muito foda. Então se você aí de casa tem uma ideia que você fala, mano, não sei se essa ideia é boa, não vai pra frente, mas começa, tá ligado? Só começa. Com o tempo você vai ver, se ela for boa, ela vai ser próspera, vai crescer bastante. Manja, tem aí de referência o boom festival. Começou uma festa aí entre amigos e hoje é o boom que a gente conhece. No ano de 1998, o boom festival já contava com uma estrutura bem maior, com um palco mais top, com um som de system melhor. Manja, no ano seguinte eles já começaram a investir mais no festival, sempre pensando em agradar mais ainda o público que frequentava o boom. E no ano de 1998 já colou uma quantidade de gente muito maior, muito grande mesmo, tá ligado? E foi aí no ano de 1998 que decidiram fazer o festival de dois em dois anos, tá ligado? Pra ter mais tempo de produção, acredito eu, pra sempre fazer uma coisa nova, melhor, tá ligado? Foi nesse ano aí que eles decidiram fazer de dois em dois anos o boom festival. E no ano de 2000, com a chegada da internet, o boom festival tomou uma proporção 20, 30% maior do que a organização esperava. Então, eles já sabiam que eu ia bombar, tá ligado? No ano de 2000, quando eles fizessem, só que, mano, rolou mais gente do que eu esperava. Pra você ver como ele for crescendo e sempre uma edição sendo melhor que a outra, pra trazer tanta gente a mais. Todo mundo queria conhecer o boom. Como eu falei aqui, no início do vídeo, o festival começou em uma festa na floresta, entre amigos, tá ligado? Mas no ano de 2002, os organizadores decidiram procurar outro pico, porque já não tava suportando mais fazer o boom, onde eles começaram a fazer. Era claro que, depois dos problemas que tivemos no boom de 2000, a nível de salubridade, que era necessário encontrar um sítio que tivesse água. E foi isso que nos fez sair da Dados Amojal, porque a Dados Amojal era-nos em tudo confortável. E muito ainda, e mais para os estrangeiros que vêm de países pequenos, pá, eles não conseguem conceber e vêm-se enfiar na floresta sem um pingo de água para poder nem tomar um banho. E então a troca para Idanha foi um bocado essa. As reações foram para os dois lados. Houve quem tivesse gostado imenso de passar a ter água, ou quem tivesse saudade da floresta. A verdade é que também a mudança para o local de Idanha permitiu e obrigou o boom a ter uma visão mais arquitetural do festival. E foi também no ano de 2002 que foi criado o Limnal Village, acho que é assim que fala, que é um local no boom onde o público participa de workshops, tá ligado? Os artistas expõem suas artes, seus projetos para pessoas do mundo todo, manja? Mano, esse espaço é muito foda. Vêm vários artistas, criam lá seus projetos, tá ligado? Interagem com o público, manja? Muito foda. Sem dúvidas é um espaço do boom que eu queria muito conhecer, é esse village. É louco. Eu acho que essa foi parte da nossa ideia inicial, que isso iria inspirar a gente a criar suas próprias alternativas de ambiente de aprendizado dentro de um contexto de festival. Em 2004, a estrutura do festival cresceu demais. O bacana é que eles sempre pensando no conforto da galera, manja? Coloquei algumas imagens aí do festival de 2004. Você consegue ver pelas imagens como foi crescendo o festival. E lembrando, se você quiser assistir esse documentário inteiro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Acesse lá, se você quiser conhecer a história a fundo do boom festival. É muito foda. Esse vídeo aqui que eu tô trazendo é só um pouco da história. Porque se for contar mesmo, eu não conseguiria contar a história inteira do boom, porque seria impossível. Só quem viveu mesmo, você vai lá ver a reportagem. São dezenas de pessoas contando, tá ligado? É muito foda. Vale a pena. Se você quiser se aprofundar mais no boom festival, acesse o vídeo lá que tá muito foda mesmo. Continuando aqui, no ano de 2008, o boom festival teve o seu primeiro soldout, tá ligado? Foi tanta gente pro boom que a organização não esperava, viado. Não esperava a quantidade de gente que foi no ano de 2008. Eles esperavam cerca de 4, 5 mil pessoas. Chegou no dia, tinha 15 mil pra entrar no festival, saca? Mais que o dobro do bagulho. A organização não estava preparada para a dimensão de vestivaleiros que se deslocaram para a ideia, não estava à espera, nem tinha organização preparada para receber num espaço curto de tempo tanta gente e naturalmente surpreendeu tudo e todos. No final desse boom de 2008, os organizadores até pensaram que seria o fim do festival, porque, mano, quando você espera uma quantidade de pessoas e vai mais que o dobro, eles não estavam preparados para isso, tá ligado? A organização não estava, não deve ter suportado a quantidade de gente, até compreensível, né, porque, mano, foi muito mais do que eles estavam planejando, da estrutura que eles montaram, então, no final desse boom, eles acharam que seria o fim do festival. Mas, para a nossa alegria, em 2010 foi um novo recomeço para o boom. Um novo sítio, tá ligado? Um novo local que eles nunca tinham feito o boom ainda. Em 2010, eles pensaram mais ainda na sustentabilidade do rolê, tá ligado? Para mostrar que dava para fazer um grande evento sem degradar o meio ambiente. Mano, em 2010, o boom festival decidiu que teria que acontecer num lugar fixo. Não deveria ficar mudando de local. Teve também mudanças na equipe, tá ligado? Foi, literalmente, um novo começo em 2010. Também teve uma coisa muito foda para a galera do boom, para a organização, para os produtores, que foi a morte do Jorge, que era um cara que trabalhava na produção do evento, tá ligado? Ele era, não sei dizer, o cargo que praticava dentro do evento, mas, tipo, quando você tem uma pessoa muito próxima e ela, do nada, você perde ela, querendo ou não, abala todo mundo que está em volta, tá ligado? Então, foi um momento muito difícil também para os produtores do boom, para a galera que trampou eles falam lá no documentário que foi algo que marcou muito também. Imagina, tá ligado? Alguém que trampou com você há anos e, do nada, tu não vai ter mais essa pessoa. Então, foi bem punk também para a galera do boom. E como em 2010 eles mudaram o local do evento, o pico não tinha nenhuma infraestrutura, tá ligado? Eles tiveram que fazer muita coisa no pico para conseguir trazer o bom festival para lá. Porque, como você viu aí, o festival foi crescendo de ano em ano. Então, eles tinham que montar uma estrutura muito foda para receber a galera que ia no ano de 2010. Sisters, brothers, thank you for helping us live to say good bye. Have a nice pool. Em 2010, nós tivemos a oportunidade de um novo começo. Depois dos desafios de 2008, nós tivemos que lidar com a questão de um novo sítio para o festival. E, rapaziada, esse aqui foi o novo vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu contei algumas informações do boom, um pouco da história. Mas eu vou parar por aqui, esse vídeo, tá ligado? Contei só um resumo até 2010 da história do boom festival. Se você quiser saber mais abundo, tá ligado? Se você quiser conhecer mais o boom festival, eu vou deixar o vídeo aqui do documentário. É um vídeo com mais de uma hora de duração, falando sobre toda a história do boom. É muito foda. Então, esse vídeo aqui é só um resumo mesmo, algo mais rápido, tá ligado? Para galera assistir, conhecer um pouco mais. Mas se você quer conhecer mais ainda, acesse o vídeo que está aqui na descrição. Muito obrigado, espero que você tenha gostado desse novo formato de vídeo. É o primeiro vídeo que eu faço, então tem muito a melhorar ainda. Mas, com o passar do tempo, eu acredito que vai evoluir. Quem sabe, mais futuramente, eu venha fazer uma segunda parte desse vídeo aqui do boom, falando mais ainda para vocês. Mas é isso, tamo junto, deixa o like aí nesse vídeo, porque é um vídeo que dá bastante trabalho de fazer, envolve muita pesquisa, tá ligado? Então, é um vídeo que dá bastante trabalho mesmo. Então, deixa o seu like aí para ajudar a gente. Mostra para o amigo aí que gosta do boom também. Se inscreva no canal se não for inscrito. E é isso, tamo junto. Até o próximo vídeo do Diário de um Frito. Relax. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho